Fala meu príncipe, né, te retornando de Alenqué, porque eu não poderia deixar de mostrar isso pra vocês. Cara, faz um bocado de tempo aí que eu saí de Alenqué, faz um bocado de tempo que eu não via isso, né. Papagaio, você sabe o que é papagaio? Papagaio pra muitos chamam de arraia no Ceará, chamam de pipa no Rio de Janeiro. Fala meu príncipe, que tal, mano velho? Olha só quem tá aqui com a gente, fala aí. Não, que eu peguei ele gravando, que eu só vejo no Facebook o professor, olha aí. Peguei no dia da véspera de Natal. Deixa eu só mostrar aqui a galera empinando papagaio pro pessoal, eu já falo com você. Então meu príncipe, voltando aqui, papagaio, né, em Alenqué é papagaio, no Ceará é arraia, no Rio de Janeiro é pipa, curica, enfim. E aqui a gente tá na cabeça do alto, como diz, na cabeça do aeroporto, em frente à escola Amadeu Bulamarque Simões, que é a escola de ensino médio, na época era ensino médio, acho que ainda é ensino médio. E a gente passou, cara, tem uma galera empinando papagaio. Como eu sei que tem gente de Alenqué aí, morrendo de saudade dessa época, morrendo de saudade da cidade, a gente resolveu mostrar como tá a briga aqui. Deixa eu virar a câmera pra eles. Olha a quantidade de moleque empinando papagaio, cara. A gente vai ver se eles conseguem entrevistar alguns, ainda agora tinha mais, ainda agora tinha moleque pra caramba. Claro, tem o risco, é bom lembrar, que tem o risco do Cerol, né, da linha com o Cerol, e também tem o risco dele quando eles correm em direção a pegar algum papagaio que vai caindo, né. Fala, rapaz, tá empinando papagaio aí, caboclo? Vem aqui dar uma entrevista. Bora lá, mostra a meninada. E aí, cadê o papagaio aí? Como é que tá aí? Já perdeu algum? Vem cá, qual é teu nome? Gelson. Quanto é teu nome aí? Gelson. Gelson, tá empinando papagaio, Gelson? Não, não, não. Quem é que tá empinando papagaio aí? Esse moço, esse Ródalo aí, ó. É, eu acho que empinando papagaio não é Vandalo, né, cara? Eu tava só brincando, curtindo aí o Pipa, né, Pipa Combate, tava só com filha de boca. Aí o meu, e esse é o Papagaio. O que é Pipa Combate? É, sim. Tá aí o que tá acontecendo aí, mano, os caras cortam um dos outros aí. Mostra aí quem é o campeão, quem é o cara que arrebenta. Até agora, até agora, até agora não sei quem é não. Não, ainda não tá tendo disputa. Em que hora vai começar a disputa? São as pitajaneiras. Pode também. É. Mostra aí alguém que já derrubou algum, bora ver a meninada ali. Ah, esse pessoal aí tudinho aí. Esse pessoal ali? Lá lá no carro, lá, ó. Lá no carro. Ah, eles tão lá no carro, é? Vamos bora lá no carro, olha só. Nossa senhora, moleque. Vamos ver ali. Vamos ver. Vai lá, vai. Olha lá. Esse é o risco, cara. O risco de acidente, né? De acidente. Opa! Aí também a linha, a linha com o cerol, né? É a preocupação. E aqui a meninada. Bora ver aqui. O cara, o garoto pegou o Papagaio ali. Bora ver se a gente consegue falar. Que esse molecado é meio arisco. Né? Bora ver aqui. Chegando aqui. Quem pegou o Papagaio aí, cara? Quem pegou o Papagaio? Olha aqui, eu peguei o Papagaio. Não vou falar nada. Vem cá, vem cá. De quem foi que pegou o Papagaio? Ele tomou aí. Qual é teu nome aí, cabrudo? Tá empinando o Papagaio também? É. Ah, ele tava aqui, beleza? Ah, beleza. Tá empinando aí, cara? Qual é teu nome? Tá empinando aí. Meu nome é Hattel Fly. Já derrubou algum aí? Claro, cara. Lá no carro. Quem que tá empinando lá no carro? Cara, é moleque pra cá. Lá no fundo, correndo. Ali. Com medo da manha, olha. Tá caindo ali. Vamos ver. Vamos ver lá. Eu vou tentar pegar um também. Caindo o Papagaio. Eita, moleque pra cá. O objetivo. Ao vivo de Alenqué, na pista do antigo aeroporto, né? Já a molecada treinando por pipa combate em Alenqué, que acontece em janeiro, né? Parece que é um torneio de... Ela é lá. Um torneio de papagaio, pipa. Ali o negócio tá bonito, né? Um torneio que vai... Que ocorre em janeiro, né? Vamos lá ver o garoto aqui. Vamos ver. E aí? Bora aí, ó. Bora aí, ó. Vai, vai lá. Continua lá. Eita, que é o Papagaio pra cá. Quem já... Quem é de Alenqué sabe o que é brincadíssimo, cara. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem que tá a favor do sol. E a meninada ali embaixo. É o grande risco, né, cara? É o grande risco é... Essa molecada correr em direção ao... Ao meio da rua, né? E a linha ali será nossa. É só falar, mano. Inusperado. O pessoal da Alenqué sabe o que é isso. Rayane Barbosa. Você nunca é... Vou deixar de pé dessas... Dessas... Linhas que essa... Essa linha tem... Serol, né? Você sabe o que é serol? Vamos ver. Olha o moleque aqui. Nós chamamos aqui a Alenqué de flechada. Bora ver. Curte aí o garoto. É o pirão de Papagaio, né, Alenqué? Presta atenção pro teu Papagaio, senão eu vou derrubar. Olha pra lá, olha pra lá. Caiu, mano? Perdeu? Perdeu? Vem cá, vem cá, vem cá. Fala aqui. Já caiu, já foi, já foi. Eu estou meio arisco pra cacete. Se lá no... Ali no... No meio do... Do carro... Onde está o pessoal dos carros? Parece que tem adulto também, né? Vai lá ver. Então, com medo, eu acho que as mães verem. Eles jogam, eles empinam o Papagaio. Bora ver quem está lá no carro. Se a gente consegue uma entrevista, tem gente pra cá. Tem uma meninada de Alenqué empinando Papagaio aqui no aeroporto velho. Olha, volto a lembrar. É crime empinar papagaio, pipa, né? Como se queira chamar, em alguns espaços. Principalmente em espaços públicos, né? Espaço público corre o risco de acidente, né? Então, linha com cerol, linha que está em... Pode transformar com cerol, pode transformar isso num acidente terrível. Quem anda de moto sabe muito bem disso, né? Né, Claudião? Beleza, mano velho? Vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui. Eu tenho adulto, eles são meio arisco, né? Estou indo embora. Vamos ver se a gente consegue falar. Fala, mano. E aí, como é que está aí? Competição, é? Só brincadeira mesmo, né? Só brincadeira. Qual é teu nome, cara? Derek. Derek, tu pratica isso há muito tempo? Faz desde quando eu tinha uns 12 anos de idade pra ele. O que é? Esporte? Só é lazer mesmo. Não ganha nada? Só... alegria. É. E esse tubão de linha aí, como é que funciona? Pá, isso aqui é uma linha que a gente está tentando desembolotar, que embolou aqui do parceiro aí. Quem mais? Aqui em janeiro tem um tal de Pipa Combate, é isso? Todo tempo, mano, aquela que é agora. É. Mas só em janeiro... Como é que funciona esse Pipa Combate? A gente se reúne aí com os brother aí no grupo aí. A gente pode no local e a gente vai brincar. Tem grupo no Facebook? No Facebook. Tem no Facebook, no WhatsApp. É. Todo canto, todas as redes. Esse aí pode explicar melhor. Olá, mano. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você também empina o papagaio aí? Ah, desde criança, né? É. Desde criança, é. E aí, eu vim de Manaus e a gente tinha essa brincadeira. Já tinha brincadeira, né? Mas não era tão intensificado assim como hoje a gente brinca. A gente brinca praticamente todo dia. Quando a gente dá a oportunidade, a gente liga pro colega aí. A gente fez um grupo no WhatsApp e aí a gente tem essa brincadeira aí que expõe pras crianças aí, né? Qual é o seu nome? Alexandre. Alexandre, me diz uma coisa. Como é que eu faço pra participar do grupo no WhatsApp, pra participar da brincadeira? Não, é só você dar o seu telefone e aí a gente cadastra você e você pode participar. Todo mundo pode participar, se passa. Agora nós estamos abrindo a Associação dos Pipeiros de Alenquer, né? Pra ser uma coisa organizada. Como você vê, tem muitas crianças. E a gente não quer somente essa brincadeira pras crianças. A gente quer participar no esporte, na educação, levar, lazer. Nós vamos fazer um bloco também de carnaval só dos pipeiros, pra que a gente possa levar entretenimento pra essas crianças, né? Pra que elas possam sair da rua. Como você pode ver aí, tem muitas crianças em torno de 5, 6, 7, 8 anos. Então essas crianças, muitas das vezes, elas vêm pra rua e o pai fica preocupado. E a gente quer, não só que o pai fique preocupado, mas quer saber onde ele tá, com quem ele tá, pra que ele possa se afastar das drogas, do crime. Dá o nome da página pra quem quer encontrar vocês no Facebook. É, é, Alenquer Pipas, né? E no nosso WhatsApp é Pipas Alenquer, né? E aí a gente tá aí, trazendo essa, proporcionando essa brincadeira pra eles. Então, entrando no Facebook, te acha por lá, né? Com certeza, com certeza. Vai tá lá, na página. Beleza. E quem mais é? Quem é o campeão aí que a gente vai poder falar, quem é que tá? Na realidade, os melhores somos nós mesmos, né? Que nós trazemos linhas, essas linhas aqui, como você pode ver. Elas são linhas chamadas linha chilena. E cada qual tem uma linha. A gente traz uma linha melhor pra que a gente possa transar com os colegas e a gente, com certeza, ser o melhor, né? Como é que nós estamos de... nós estamos engatou aqui, nós estamos procurando a ponta porque a gente sabe que é uma linha boa. E quando a gente tava dizendo pros colegas que a gente tá doendo no coração, tem que quebrar ela todinha aqui. Mas, com certeza, aí a gente vai já resolver o problema aqui. Eu me disse uma coisa, conscientização com relação a acidentes. É, a gente tem essa preocupação. A gente não tava brincando aqui. A gente tava brincando lá no campo, lá embaixo, na praça, pra evitar qualquer problema. Fomos pro Verona. Só que quando começou a chover, e a gente... Aqui o espaço, ele seca rápido. Como você vê a pista, o asfalto, ele chove, mas ele escorre rápido e seca. E a gente tem, com isso, vindo pra cá, né? Agora no inverno. Então a gente vai pros residenciais. O Esperança e o Esquezado. Parabéns, mais uma vez, o nome da página. Porque eu vou entrar, eu, o professor Nilson, vou entrar e vou dar uma editada aqui com vocês pra jogar no Facebook, no YouTube, tá bom? Com certeza. O nome da página. É, Alan Kepipas. Beleza. Tá? www.alankepipas.com E aí a gente tá aí, proporcionando alegria, prazer pra essas crianças aí. E tirar eles desse sistema de sempre não ter o que fazer e cair na marginalidade, a gente não quer isso. Eu, como advogado, eu fui advogado da Associação dos Pipeiros lá em Manaus e eu trouxe isso aqui pra eles, pra que eles possam brincar. A gente orienta antes da brincadeira. A gente chama a atenção deles, a gente faz uma reunião, orientando pra que eles não caiam nas drogas, respeitem pai e mãe. E respeite os mais velhos, pra que os mais velhos possam respeitá-los também da mesma forma. Maravilha. Muito bonito. E aí, essas pipas estão aqui, como é que faz? A gente compra ou é de vocês? É, essas pipas aqui é do meu amigo lá, do Bagaça, né, que ele é muito conhecido aqui na cidade, que ele vende pipa, vende linha. E ele vem pra cá, ele traz pras crianças brincarem, pra vender aqui. Cada unidade sai a 1,50, né, a unidade. Tem outros colegas que vendem aqui também. O Fuscão ali, aquele menino de laranja, de amarelo lá. O Higgs, esse de preto também, ele vende pipa também. E aí, a gente tá aqui, trazendo essa alegria pra eles aqui. Maravilha. Bora lá, deixa eu falar com o meu amigo. Não, o nome dele? O Higgs, o Higgs. Cadê o Higgs? O Capito. De preto? É tu, mano velho? Sim, senhor. Higgs, né? É isso? Higgs. Higgs. Higgs? Isso. É. Como é que tá aí? É difícil fazer uma pipa? Não, é muito fácil, pra quem tem a prática já, quem sabe fazer desde pequeno é muito fácil. Só pegar as três varetinhas amarradinhas, já era, já tá pronto. Colar cedo. Como é que faz pra gravar, mostrando você fazendo uma pipa, pra gente editar e depois ir pro canal? É só comparecer lá na minha casa amanhã, pode ser das oito até as nove da manhã, que amanhã eu tô fazendo. Aonde é essa casa? Ali no Travessa B, no bairro São Francisco, próximo mês será do Magui. Vou pegar teu telefone e eu vou filmar lá você fazendo, beleza? Sim, senhor. Ainda tem muita tala por aí? Tem, bastante. E aí, sai a quanto uma pipa? Sai a 1,50 com rabiola e peitoral. Estilizada, tudo? Sim, corte e recorte e folha desenhada. Beleza, vou pegar teu telefone e daqui a pouco amanhã a gente vai lá contigo, tá bom? Tá bom. Valeu. Então, rapaziada, muito bom, muito show de bola, a meninada aqui empinando pipa, eu achei super interessante, a ideia parece que veio de Manaus, chegando aqui em Alenqué, dando show, a rapaziada tá de parabéns, muito orgulho do trabalho deles e obviamente a gente vai ficar mais filmando um pouquinho por aqui, acompanha que tem muito garoto, muita gente, negócio maravilhoso. Então, aí um abraço pro Márcio, o Marcos Souza, meu primo, que é o Marcos Barbosa, né, que em frente agora deu um alô e a moçada toda de Alenqué, que tá com saudade quando a gente mostra aqui o aeroporto. Então, nós estamos agora mostrando o festival de pipa aqui no município de Alenqué, na parte do aeroporto, dá uma chegadinha que é, no mínimo, muito bacana de se ver essa meninada. Como o advogado, o colega anteriormente falou, tem toda uma preocupação com relação pra evitar acidentes e também uma orientação pra meninada manter um controle e que os pais tenham controle sobre onde eles estão. Então, é um trabalho muito bacana, muito interessante. Amanhã a gente vai ver se a gente filma o garoto lá fazendo as pipas pra mostrar pra vocês. Fala, meu príncipe Huberval, você tá perdendo o show de pipa aqui em Alenqué. Então, por hoje, em algum outro momento que a gente vê que tem uma reportagem interessante, a gente entra ao vivo aqui pra vocês. Beleza? Deixa eu mostrar aqui onde nós estamos. Alenqué pra você, ó, perdeu no Facebook, vai no YouTube, que a gente chegando em Belém a gente vai editar, vai tá tudo no YouTube. Não esquece de curtir o canal do Professor Enilson no YouTube, página do Professor Enilson no Facebook. Beijo, meu príncipe, um abraço. Alenqué, terra maravilhosa. Valeu, meu príncipe.